Cadê a Luísa que tá aqui com a gente? Luísa, preste atenção, olha só o que o Tiago escreveu pra você. Seria interessante perguntar pra Luísa qual é o segredo pra passar décadas e ela está com a mesma aparência ou até melhor. Caramba, parece que ela está mais bonita do que na época que trabalhava com o saudoso Gugu, Tiago Leão, que tá mandando mensagens aqui pra gente. Tá vendo que legal? Legal, poxa, obrigada Tiago, obrigada pessoal pelas perguntas. Eu sempre comento, eu tô adunindo as que me seguem, as que me seguem da realidade, porque assim, eu acho que são tantas coisas, eu acho que primeiro você tem que estar, são tantas coisas que você tem que equilibrar, a mente, a alma e o espírito. Você tem que estar com o coração, seja lá no que você acreditar, bem com você mesma, se aceitar, se conhecer. Por exemplo, as 4.2, não adianta você achar que você é uma menininha, tem que se contar com uma mulher de 48 anos, né? E se cuidar, muita água, muita fruta, muita cenoura, menina, eu só como muitas cenouras. Ah, que coisa boa. Por falar em se cuidar, tem uma pessoa que participou com a gente aqui, o Cartolouco, que inclusive tomou banho ao vivo aqui no Balanço Geral. E ele disse que ia te pedir namoro, que tava apaixonado por você, ele garantiu isso aqui. A gente viu aí que teve até beijinho, aí depois que você saiu, aceitou o pedido, tá namorando, a gente quer saber. E o público também, tem pergunta aqui, ó, a Priscila de Santa Clara, tá namorando o Cartolouco? Tô na torcida. Não, Priscila, eu não consegui ainda, pra vocês terem uma ideia, uma das coisas que eu ia sair, que eu tava louca pra fazer, era pintar a unha, não consegui. Eu tava pintando, ele parou, pintar sujo, eu pintava muito, né, conversar, sei lá, encontrar, me beijar na boca, mas ainda nada. Mas vai que rola, vai que acontece, mas você acha que rola? Então, eu ainda não sei, calma. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, você precisa responder aqui a nossa telespectadora. Ela tá falando, Milena, peraí, é o que é, Luísa? A gente não ouviu. Em relação à primeira pergunta lá das mulheres, assim, a gente sabe que nessa pandemia aumentou muito, muito, muita violência contra a mulher, né? Em São Paulo, tem uma amiga minha, a Nata Banhara, que cuida do CAE, que cuida de mais de 300 mulheres vítimas de agressão, né? Em casa doméstica, tudo. Então, assim, o que eu quero fazer com essa situação toda, que eu acredito que ali dentro, no caso, o Biel, ele se mostrou pra mim arrependido de tudo. Pode ser que ele também vá lá nesse CAE, que as mulheres lá é muito carentes, eu fiquei de lá. E a gente não pôde ir. Pode ser que agora ele levanta essa bandeira. Isso. Ele errou, gente, ele errou, tá errado. Mas, assim, se ele pegar tudo isso, que eu acredito, pelo que ele me mostrou lá dentro, e fazer bom disso tudo, alertar os outros homens que não pode, de forma alguma, pedir mulher, não pode agredir ninguém, né? É, nem natureza, nem nada. É isso aí. Então, era... Legal, bacana. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, antes da gente encerrar, que já tá quase na hora, pra... a Elisângela Fiúza quer saber qual é a pior entre Jojo, Lidy e Mirela, e que tal as três na roça? A Jojo, a Mirela e a... E a Lidy? Olha, a Jojo e a Mirela, quando elas brigaram lá, com a Bolíche, com a Bolíche, com a Bolíche, com a Bolíche, e tudo coisa de confinamento, de jogo, eu fui lá e fiz as páginas com as duas, falei, gente, para a polícia, são duas gigantonas aqui de fora. Eu achei no Paredão uma briga boa, as duas têm grandes torcidas, as pessoas estão... E a Mirela lá dentro, eu cuidei, como de outras pessoas, eu matei um pouco a saudade de ser mãe. Então, a Mirela falou, me chama de pacotinho, dois, pra chamar aquilo de pacotinho. Então, assim, eu gosto muito da Mirela, a Jojo, aqui fora, não sei o que vai acontecer, a gente vai conversar ou não, porque lá dentro a gente quase teve uma treta muito feia. Eu acho que a Lidy, a Acho, tá, que sai, porque as duas são duas, cada uma na sua linha, duas pessoas muito queridas, não que a Lidy não seja, né? Correto. Mas as duas, Jojo agora tá no auge. Sim, é. A gente quer agradecer a participação da Luísa, nosso tempo tá acabando, que pena, mas olha, obrigada, muitas mensagens aqui, não param de chegar, o pessoal de casa, obrigada. Luísa, depois a gente quer você aqui no programa participando com a gente, tá? Um beijo grande. Beijo, tudo de bom. Então, eu vou avisar, enviar oficial, manda as perguntas lá, adorei o look de vocês. Ah, você também, maravilhosa. Depois eu vou comprar a lixa da Luísa. Ah, é, ah, é, boa, a lixa da Luísa, vai lançar a lixa agora. Já lancei, já sou sua marqueteira, viu, a lixa da Luísa. Arrasou. E aí, ó.